E aí O que é isso? A partir da parada O vídeo porque O que? O que? Ah não, esse aqui tá vulgado agora Agora Não, não tô conseguindo controlar Esse bichinho Não sei por que Não sei por que Não sei por que Porque Eu tô tentando comprar Os bichinhos, não dá Não dá Hum Hum Eu não confiaria muito nessas armas Então, ué Ixi A estatuleira tá menos da metade de vida Ixi mano, eu não vou ruxar muito não Não vou bafadão não, ué Hum Agora eu consegui Hum Agora vem Agora vocês vem que vem Vem que vem que eu vou destruir essa torre Ué Ué Droga Isso mano Eu queria só dar um pouquinho nele Não Não velho Agora que eu falo Não sei por que Mas Eu não vejo Eu tava ficando calado velho Mas agora que eu falo Porque A partir do que eu tô com muito Eu tô com muito Sério Tô com muito Nervosa E aí Estrói o trono Ficou eu querendo batalha no meu Tá travou Aí Ganhar um torneio Ele era o ultimo? Não é um drone Gente Eu acho que ele era o ultimo Porque toda vez que eu batalhei com ele já Ele era o ultimo Sério mano Toda vez que eu já batalhei com ele Ele era o ultimo É Eu acho que o nome dele é Sirius Sei lá velho Mas Fim do torneio Deixei a dificuldade do meu normal Pra tentar conseguir mais outras dificuldades Não sei por que Então eu queria ir pra outra Mas não vejo Gente Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Terminando uma campanha Deixe o like Se inscreva no vídeo assim E comenta Campanha Beleza Então gente Foi isso Tchau